E chegando mais uma vez aqui com vocês, meninos e meninas, que alegria estar aqui com vocês. Uhul, demorou. Gente, hoje a receita é super gostosa, é um peixe delicioso assado com batata. Vou passar dica bacana para você fazer qualquer peixe assado na sua casa sem medo. Ah, demorou. Sem mais demora, já deixa seu like aí para ajudar o nosso canal. E vocês que são inscritos do nosso canal, não estão recebendo notificações dos vídeos, pois a gente posta um vídeo por dia aqui no canal. É muito simples resolver esse problema, é só vocês entrarem no nosso canal de novo, e lá no sino, clica nele de novo e escolha a opção para receber as notificações dos vídeos. Ah, é fácil demais, né gente? Sem mais demora, vamos lá ver a receitinha de hoje. Uhul. Para começar a nossa receitinha, eu vou fazer um mix de tempero para temperar o nosso peixe. Aqui eu tenho o suco de três limães. Aqui eu tenho uma colherzinha de chá de sal, que a gente vai colocar aqui junto. Aqui a gente tem pimenta de cheiro e pimenta ardida, mas a pimenta é a gosto. Se não gostar de pimenta, não precisa de colocar. Pode ser qualquer tipo de pimenta também que você tem em casa, não precisa ser essa mesma pimenta. Aqui eu tenho de três a quatro dentes de alho amassado com um pouquinho de sal. Isso vai depender do tamanho dos dentes de alho que você tem em casa. Vamos também colocar aqui e vamos misturar tudo. Esses temperos que eu coloquei aqui, não precisa ser esses aqui que eu coloquei. Pode ser outro tipo de tempero, pimenta do reino, tempero baiano, pode ser um tempero que você já gosta e já tem costume de usar em casa. Toda receita de peixe que você for fazer em casa, eu fiz esse mix, mas não precisa ser de mix. Não precisa pôr com esse tempero que você tem em casa. Para fazer peixe, basta sal. Você tendo sal, você colocou somente sal no seu peixe. Levou para assar, seja na churrasqueira ou seja no forno, ele já está top de linha. Porque o peixe não precisa muito tempero, porque praticamente quanto mais tempero você vai colocar no seu peixe, você vai tirar o sabor do peixe. Por isso que não precisa se preocupar com tempero de peixe. Basta sal e resolvido o problema. Para assar o nosso peixe no tabuleiro, eu estou com salsinha ou cebolinha ou coentra aqui a gosto. Uma cebola grande cortada em rodela e dois pimentão. Pode ser pimentão amarelo, vermelho ou verde. O que você tiver em casa. 700 gramas de batata descascada e cortada em rodela. Eu dei uma pré cozida nela, tanto que quando eu coloco o garfo assim ela não está tão dura. Ela está até macia, tipo assim quase al dente. Por que a gente faz isso? Porque se você colocar a batata crua para cozinhar junto com o seu peixe, você vai correr o risco que quando o seu peixe estiver pronto a sua batata vai estar dura. Estou utilizando o peixe tambaqui, mas pode ser o peixe de sua preferência que você já tem em casa. Não se preocupe com o peixe que seja, tá? Aqui o meu peixe já está limpo, bem limpinho. Já cortei as grelgas, sei lá como chama estranho aqui. E já limpei ele todinho. Esse peixe serve tanto para ser assado no forno do fogão ou na churrasqueira. E também pode ser recheado, que já está limpo por dentro. Você pode colocar uma farofa aqui que também fica uma delícia. O nosso peixe pega os temperos que a gente vai utilizar, seja somente só o sal, que seja, você tem que cortar ele e as tirinhas dele aqui. Tanto faz ser a largura de um dedo, ou cortar ele sempre assim bem um do ladinho do outro, ou de dois dedos. Não se preocupe com isso. Por exemplo aqui, eu vou cortar aqui, começando aqui da cabeça dele. Você vem cortando ele do comecinho daqui até aqui. Eu posso cortar ele com a distância de dois dedos, eu posso cortar com a distância de um dedo, ou posso cortar ele assim também. Um corte do lado do outro. Se eu cortar desse jeito mais estreitinho, com certeza, o nosso tempero vai ficar mais gostoso e vai penetrar mais no nosso peixe. A gente fez os cortes no peixe até no rabo. Quer cortar esse pedacinho do rabo? Pode cortar, não vai fazer diferença aqui não. Vou até cortar o meu aqui. Vou descartar esse pedacinho do rabo. Agora a gente vai virar e vai fazer o mesmo corte que a gente fez aqui do outro lado também. Com o peixe todo partidinho, desse jeito, dos dois lados que a gente fez. Dos dois lados. Aqui eu já estou no tabuleiro, já coloquei o papel de alumínio. O papel de alumínio que vocês for usar, usam o lado brilhoso para dentro, não para o lado de fora. Igual aqui, o lado de fora sem brilho. O lado de dentro brilhoso. Ah, não tem papel de alumínio na casa de vocês? Pode assar o peixe sem papel de alumínio. Só que aí o peixe vai ficar mais ressecado. Esse papel de alumínio ajuda o seu peixe, a sua receita a ficar mais saboroso. Por que, Adilson? Só porque ele vai dar uma pré-cozinhada nele e não vai ressecar de uma vez, igual sem um papel de alumínio. Como que a gente vai fazer aqui? Com o nosso mix, que a gente fez com o limão. Vamos espalhar aqui por cima, até por dentro. Eu vou até espalhar um pouquinho por dentro. Não precisa ser esse mix do jeito que a gente fez. Pode fazer sem o mix. Pode temperar seu peixe somente com sal. Ou temperar de acordo com o que você tem costume, tá? Vamos passar aqui por dentro. Por dentro aqui, ó, se você tiver alecrim, se você tiver, por exemplo, assim, algum... Como chama aquele negócio de tempero de raiz? Como que eles falam, Tamires? Não. Assim, é... Aromatizante, né? Como fala? É. É, se você tiver manjericão, alecrim, algum outro tipo de tempero aromatizante, pode colocar dentro do peixe. E nesses lugares que a gente cortou, a gente pode ir colocando assim, ó, abrindo com os dedos, colocando o seu tempero. Cominho. Cominho, mas tem negócio de cominho com peixe? Cominho, que você que chama? A nossa moscada? É ali. Alecrim, tomilho. Ah, tomilho, gente. Agora a gente vai virar o peixe e vamos também colocar o nosso mix aqui por cima também. Eu não gosto de colocar muito tipo de tempero, assim, forte, pra não matar o sabor do peixe. Pronto, a gente já colocou por dentro dos dois lados. Por dentro aqui, eu vou colocar aqui, ó, salsinha ou coentro, que você tiver em casa. É nesse ponto aqui que você coloca os seus temperos aromatizantes, tá? Então eu vou colocar cebolinha também, não precisa nem de picar, é só você colocar. É como se você estivesse colocando uma farofinha aqui dentro. Porque quando o calor pegar aqui, vai soltar o aroma desses temperos no seu peixe. Cebola, a gente vai colocar aqui por baixo. A gente não vai colocar... É, pode colocar por dentro também. Vamos colocar aqui também por dentro, ó. Pronto. Agora aqui por baixo, a gente vai fazer tipo uma caminha do nosso peixe. Vamos colocar a nossa cebola. Além de você fazer essa caminha pro seu peixe, ele, quando assa aqui também, vai soltar o aroma da cebola, do pimentão, ou de outro tempero que você colocar. Vamos colocar alguns pimentão aqui também, um pedaço aqui por dentro do nosso peixe. As nossas batatas já pré-cozidas, vamos colocar aqui do lado. Aqui ela vai terminar de cozinhar junto com o peixe. Com o nosso peixe todo ajeitadinho aqui, se tiver mais alguma coisa que você quer colocar aqui, um pedacinho de cenoura, mais pimentão aqui por fora, fica à vontade. Com o nosso peixe aqui, vamos cobrir igual com papel de alumínio, com o lado brilhoso pra baixo. É muito importante, não importa você pôr duas ou três vezes papel alumínio, pra cobrir bem, pra não deixar espaço, pra sair o calor que vai conter aqui dentro do seu peixe, que é o que vai fazer cozinhar seu peixe antes de assar. Pra sua receita ficar mais gostosa ainda, você pode deixar esse peixe marinando com os temperos que a gente colocou aqui, dentro da geladeira, por uma hora. Se passar uma hora, nosso peixe ficou marinando dentro desse tempero, ficou super gostoso. Mas se você tiver com muita pressa de fazer a sua receita, pode levar direto pro forno. Então, com o forno já pré-aquecido a 5 minutos a 200 graus, vou levar pro forno por 25 minutos. Se passaram 27 minutos, quase meia hora que eu deixei no forno. Agora a gente vai tirar essa parte de cima do papel alumínio. As nossas batatas, dá pra perceber que ela já tá bem cozidinha, nosso peixe já tá tudo bem cozidinho. O que a gente vai fazer aqui agora? Ah, gosto! Se não gostar, não precisa de colocar, gente. Vamos colocar um pouquinho de azeite aqui por cima. Vou até colocar por cima das batatas também. E vamos levar no forno agora. Agora até dourar o nosso peixe. Até ele ficar mais assim, douradinho, moreninho. Com aquele aspecto assim de peixe assado, né? Porque aqui tá mais pra cozido. Então vamos voltar novamente pro forno pré-aquecido a 200 graus. Tiramos o nosso peixe do forno, deixa aí por 35 minutos. Mas o tempo, você pode deixar de acordo com o que você quer. Se você quiser mais douradinho, deixa mais tempo. Se você quiser, deixa de jeito, 35, não mais 40 minutos, está bom. Olha o nosso peixe cozidinho e assadinho. Gente, tá um cheiro... Nossa, muito gostoso aqui em casa, ó. Vamos experimentar? Antes de finalizar esse vídeo, quero explicar pra vocês se você comprar o peixe já fresco, já pode preparar ele e levar pro forno. Mas se você comprar ele congelado, você tem que deixar descongelar naturalmente. Não pode ser dentro da água e nem no sol. Porque senão o peixe seu não vai ficar bacana na hora de você preparar ele, tá? Ah, que delícia. Espero que vocês gostou da receitinha de hoje. Já deixa seu like aí pra ajudar o nosso canal. Abaixo desse vídeo aqui eu vou deixar as nossas redes sociais pra vocês adicionarem aí. E um grupo do Facebook para vocês enviar foto lá pra gente depois postar aqui no canal nosso aí, tá bom? Vamos experimentar? Uhul! É, a batatinha também ela ficou cozidinha, tá? Vou pegando pastinho numa aqui pra vocês verem. É, vocês... Eu só tô comendo devagar aqui porque tem que tomar cuidado com o espinho. Vocês tomam cuidado porque é muito perigoso o espinho de peixe, né? Vamos ficar por aqui porque agora eu vou almoçar com essa delícia de peixe. Obrigado vocês aí. Compartilhe esse vídeo aí nas redes sociais com seus amigos aí pra ajudar o nosso canal. E deixa seu like aí, valeu? Obrigado! Uhul! É nóis! Tchau!